Minha pira Toca pela tona buceta Toma buceta pela minha piroca Na tosse, to só com gostosinho Então faça o ris espanhol To contraindo com a chanta Na minha piroca Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Minha piroca pela tona buceta Toma buceta pela minha piroca To só com gostosinho To faz um ris espanhol To contraindo com a chanta Tá, tô contraído com a chanta, tô contraído com a chanta Pra minha piroca, rebola, 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 rebola Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tchequinha Em cachexereca em cima da piroca Que vem girando por cima Em cachexereca em cima da piroca Que vem girando por cima Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Em caixa xereca em cima da piroca e vem girando por cima Que mulher gostosa, toma no cu E talvez fuma macoia sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu E talvez fuma macoia sentando no meu peru E talvez fuma macoia sentando no meu peru Minha piru, minha piru, minha piru, minha piru Eu quero pela tua boceta, tua boceta pela minha piroca Na tocha, tô só com gostosinho, no peitão faço espanhol Tô com a tranca, com a chanta, com a tranca, com a tranca Na minha piroca, rebola, 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 rebola Minha piroca pela tua boceta, tua boceta pela minha piroca Na tocha, tô só com gostosinho, no peitão faço espanhol Tô com a tranca, com a tranca, com a tranca, com a tranca Tô com a tranca, com a tranca, com a tranca Na minha piroca, rebola, 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 rebola Em caixa, cheira, com a tranca, 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 com a tranca Gostosa, tampa no cu Grito a ver, fupa o pacuai Acentando no teu peru Grito a ver, fupa o pacuai Acentando no teu peru